Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo, mais um vídeo de dicas aqui no canal E hoje galera eu vou mostrar pra vocês a arma mais OP do jogo ever, mano A melhor arma de todas, velho A arma de todas é essa aqui, mano Essa aqui é a arma, puta que me pariu, velho Essa aqui é a Gorgon Não sei pronunciar o nome dessa arma Mas queria que se pronuncie assim Gorgon, Gorgon Não sei como é que se pronuncia, infelizmente Galera, esses aqui são os atajmas que eu vou estar usando nela, beleza? Vou estar dando alguns exemplos aqui pra vocês Tá? Vou jogar aqui e eu vou falar um pouquinho sobre essa arma, beleza? Bom, botei um Reflex Sight e um Quick Draw e um Stock Esses aqui são os perks que eu estou usando Frack Jagged, Flash Shands, Tactical Mask e o Overclock pra carregar o Specialist mais rápido, beleza? E uma pistolinha MR6 de secundária Bom, vamos dar o Start Game aqui Agora eu vou mostrar pra vocês o poder dessa arma, mano Tá absurdo, velho Tá absurdo Eu nunca vi, tipo Pra quem não sabe, essa aqui tá na categoria LMG, tá? Beleza, galera, tamo de volta aqui Vamos lá, velho Escolhi a arma aqui E vocês vão estar vendo uma coisa, ó Vou estar atirando com ela, ó Tá vendo? Ela é... Como eu posso dizer Ela é single fighting, né? E tipo, ela tem um... Recoe o zero Certo? E dano absurdo, tá ligado? Olha isso Olha isso Olha isso Mano, o bagulho mata muito, velho Só que... Ela atira um pouquinho devagar Tão devagar assim Não atira, mas atira muito rápido também, velho É muito absurdo essa arma, velho Beleza, vou pegar minha pistolinha, né? Bom, vamos lá Vamos carregar isso aqui Eu queria estar mostrando no multiplayer Mas não tá dando, velho O Severus tá muito bugado, cara Eu queria muito estar no multiplayer, cara Só vou pegar o nuclear aqui Com vocês aqui Se eu pegar Se eu perder, tudo bem Não dá nada Droga, 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 droga Cara, tô pegando fogo, bicho Essa arma aqui é muito forte, cara Mata muito rápido Hater Droga Uh Raiga essa arma Do avião, stand by 17-0, hein, guys Putz, onde esses caras tão indo, velho Faz ideia Nossa, velho Que burrice minha, velho Tô jogando ground war, velho Muito foda Muito foda E galera, vocês não precisa Ficar, tipo, apertando o botão pra atirar, tá ligado? Só você segurar e já era, velho Que ele atira sozinho E é zero, recolhe o dano Absurdo e velho E é isso, mano Use essa arma que é muito boa Você vai pegar Easy Nuclears Com essa arma Eu provavelmente Eu não vou usar ela tanto Não sei, velho Acho que eu vou usar Mais as armas normal Mais pra quem é Noobzinho no jogo Usa essa arma Que é sucesso, velho Ah, droga Eu odeio esse bagulho Droga Pelo amor de Deus, velho Ninguém quer morrer, velho Só era só E te marquei mais nada, velho Mano, dá pra saber Quem é quem aqui, velho Tanta gente, mano What? Repro destruído Mano, não dá pra saber Quem é quem, mano Tô atirando aqui Tô rezando a Deus Pra matar alguém, cara Deixa eu soltar o cois Ah, não Beleza Deixa eu carregar o bagulhinho aqui Ó, os bots Tão tudo indo pra lá Vem a mim, guys Tô matando geral Beleza Mas o aqui Oh, meu Deus do céu Não Puta que pariu Ah, galera É isso aí, velho É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É, velho Só foi isso mesmo Pra mostrar a arma Ai, que feio, mano Puta que pariu Na moral Que soco foi aquele, velho O cara me deu, velho Do nada Tu me deu até um susto, mano Ah, galera É isso aí, pessoal Use essa arma Tá muito boa É, creio que você não vai se arrepender Beleza É uma LMG Single Fire Mais automática, né Já com Select Fire Imputido nela E ela mata muito rápido, velho Muito rápido mesmo E é isso aí, galera Abuse enquanto é tempo Porque depois Isso aí, velho Isso aí Ponto você vai ser nerfado Já, já Eu acho que Não dou um mês, cara Essa arma já tá nerfada Tô gravando esse vídeo 6 do 11 Provavelmente, né O lançamento é hoje Dia 6 Provavelmente já vai tá nerfada Sei lá Depende do dia que você tá vendo isso aí Então aproveite, velho Porque essa arma tá muito forte Beleza E é isso aí, galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se inscreva aqui no canal Se você for novo Beleza Que eu vou tá Dando mais dicas aí Pra vocês É, eu queria tá jogando online Mas não tem como O servidor está muito lagado E só quem Tá jogando aí No começo do jogo Tá sabendo disso Beleza E é isso aí, pessoal Muito obrigado Todo mundo que assistiu Valeu, falou Até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever E deixar seu like, beleza E te passar aí no canal Pra ver os últimos vídeos, galera Valeu, falou Até o próximo vídeo Agora sim, tô indo, galera Fui Fui